O sufoco no transporte público do DF. Na DF 020, perto de Sobradinho, porta abre e passageira arremessada pra fora do ônibus. Daniel Vázquez está de volta e mostra pra frente. As imagens feitas por um cinegrafista amador mostram a passageira caída dentro de uma vala, enquanto recebe atendimento da equipe do SAMU e do Corpo de Bombeiros. O atendimento é delicado, demora mais de 10 minutos. Primeiro, ela é colocada em uma maca. E em seguida, tem o pescoço e um dos braços imobilizados. O acidente foi em um dos viadutos que dá acesso a uma das pistas marginais da BR 020. Zilda Leal de Souza, de 35 anos, foi levada pro hospital de Sobradinho. E segundo a família, ela teve fraturas no braço e hematomas pelo corpo. Segundo testemunhas, a passageira estava sentada em um degrau, nesta porta adaptada para pessoas com deficiência. Quando o ônibus fez uma curva, ela teria sido arremessada pro lado de fora. O motorista negou que a porta estivesse aberta. Então ela teria batido na porta e a porta abriu. A porta não estava aberta na hora. Mas esses passageiros que estavam no ônibus disseram que a porta abriu mais de uma vez durante a viagem. Ela estava na porta do meio do ônibus, aí quando o ônibus fez essa curva, a porta abriu e ela caiu. Antes ele estava freando já, freadas bruscas e a porta de trás também abriu comigo também. A prima da passageira reclamou da forma como o caso foi conduzido. Depois do acidente a polícia chegou e mandou o ônibus ir embora. Levar os passageiros, né, e depois ir pra delegacia. E a ambulância levou a minha prima pro hospital. A polícia não via ainda, até agora. Precisava. Era necessário. Era de extrema necessidade, porque ela se machucou muito, entendeu? E eu não acho que a polícia deveria ter mandado o carro sair pra não multar o ônibus. Ainda falou pro motorista, se você não sair, eu vou multar o ônibus, se você não sair. Aí o motorista do ônibus saiu e a gente saiu com ele. Representantes da empresa confirmaram que a polícia autorizou o ônibus a deixar o local do acidente. O policial lá, o que atendeu o acidente, mandou o carro seguir. Voltou, colocou os passageiros pro dentro do veículo e mandou seguir a viagem. Este outro funcionário diz que os ônibus da empresa são novos. Ele é um carro novo, né, pelo nome dele, a 242 é um carro novo. Mas não foi o que a nossa equipe encontrou dentro do ônibus. Os bancos são velhos e a lataria está solta. As barras de apoio estão enferrujadas. A gente não pode se sentir bem, né, porque a gente tem que ter preocupação, assim, as pessoas, os passageiros, né. Isso aí é da empresa. A empresa que bota o transporte que não tem condição de rodar, né. Flagrante não foi o único. Repare na situação deste outro ônibus que circulava na tarde de sábado pela Épia. Ele está inclinado e parece estar com o eixo quebrado. Quando o motorista ultrapassa, é possível ver que o ônibus está cheio de passageiros. Ao ser avisada do problema, a polícia rodoviária para o veículo. Mas pouco depois, ele seguiu viagem com a promessa de que o carro seria trocado. A poucos metros dali, um outro acidente envolvendo três carros e um ônibus deixou a DR-020 interditada por mais de uma hora no sentido plano piloto. Resultado, um engarrafamento gigantesco em pleno final de semana. Segundo os bombeiros, quatro pessoas ficaram feridas. Os acidentes chamam a atenção para as condições de transporte público no Distrito Federal. Péssimo, tudo quebrado. Paga passagem, não tem um transporte de qualidade pra gente.